Herman Difusão Portuguesa Redações de Melito As palavras lúcidas de criança prodígio da Herman Difusão Portuguesa Redação, título Os 50 anos do Festival de Cinema de Brasília Em primeiro lugar, acho muito mal que me tenham posto a fazer uma redação sobre uma coisa que já tem 50 anos A única coisa que eu conheço que já tem 50 anos e que tem a ver com o Brilhinho são as bolas de o meu pai cujo interesse para mim é exatamente o mesmo que tem este festival Eu gosto muito de filmes E estes festivais vão muito a estrelas de cinema A minha estrela favorita é a Mila Não é a Mila Ferreira que é da Adelaide Ferreira É a Mila Jovovich Deve ser a irmã da Adelaide Jovovich A Mila Jovovich faz Joana d'Arcos A Joana d'Arcos é uma história muito bonita De ser o coração principalmente a Joana d'Arcos Fica muito quentinho Com o coração muito quentinho no final Aliás, que é melhor do que a Mila para fazer de Joana d'Arcos Porque ela é uma brasa Quem ganha o Festival de Abrilhinho Leva para casa um urso Neste sentido Ganhar o Festival de Abrilhinho O casaco herdeiro ao trono português É extremamente parecido Pode-se mesmo dizer que eu sou Dona Isabela Heredia Em princípio já ganha o Festival de Abrilhinho O Bernal da Oliveira também já ganhou um urso Neste caso foi muito bom para o urso Porque ele estava com insónia Porque ninguém o deixava invernar O favorito do Festival de Abrilhinho Para o melhor urso É o Jim Car Que fazia o papel daquela mandativa a cabo Que quem me dera a mim Ter metido o meu cabinho Em metade dos sítios Donde eu lhe pôs o dele Mas ainda sou pequeninho Outro que vai lá estar é Leonardo DiCaprio E a minha mãe diz Que se estivesse com Leonardo DiCaprio No Titanic O barco devia ir ao fundo Mesmo sem se precisasse berga E o meu pai diz Que se a minha mãe estivesse com Leonardo DiCaprio Do Titanic Ele ia enjoar Mesmo que o mar Estivesse muito calminho Só com o cheiro São estas críticas cinematográficas Que eu não percebo Eu não percebo Eu sou pequenino Depois não me explicam Quando eu for grande Eu não quero ser crítico de cinema Porque eu fui ser realizador Porque não é preciso perceber Tanto de cinema Eu gosto muito Eu gosto muito de ler as críticas Do cinema Dos graus portugueses Porque tanto podem ser lidas Por pequeninos Como por crescidos Porque ninguém percebe nada E a vida deles é dura Todos os dias Tanto se levantar cedo Para ir comprar As revistas francesas E ao depois Copiar tudo certinho O meu pai é que está sempre a dizer Que se está nas tintas Para os críticos Porque os filmes Que ele gosta É o das bolinhas Faltava-me dizer Que a minha mãe Já recebeu um Oscar Várias vezes Às terças-feiras Condi Lá vai a senhora Oscar Fonseca Que é o leiteiro E o meu pai Diz que tem gente Para o cinema Mas a minha mãe Diz que o único festival A que o meu pai Poderia ir Era o festival de curtas Eu não percebi Eu só tenho a quarta classe Eu não percebi Ninguém explica Para mim Eu sou tão pequenino Herman Difusão portuguesa Olá combada Bem-vindos a mais um Caminho do Vitri Esta minha crónica De hoje Devia chamar-se Caminho do Bisupra Por que não sabe O Bisupra é um choque de vitaminas Um choque de vitaminas E pergunto-me vocês O que é um choque de vitaminas Ora é assim Aquilo quer dizer A vitamina C Não respeita a prioridade Não é Porque aquela é ácida Mais sempre bem diferente Ora bem O que é que acontece Da direita Vem a vitamina B Aquilo que Pumba Embate É um choque de vitaminas Era um trocadilho Bom Isto do Bisupra Tem a ver com a ideia Do Manoel José Em que o Benfica O acusa de querer injetar Nas nalgas Dos futebolistas Do Benfica Justamente Umas vitaminas Ou seja Mais ou menos O que o Iubankus Faz agora Só que Enfim O Iubankus Não usa vitaminas O Iubankus Eu não percebo muito de vitaminas Para fazer os desgraçados Os animais sofrerem Ah bem Eu não sei se é verdade Mas foi verdade Isso vem provar Que o Manoel José É um bom homem Porque foi dar aos bichos Aquilo que ele menos tinha Miolo Mas claro Bom Uma das coisas Que o Manoel José Disse no tribunal É que os jogadores Eram fracos Até perguntou Onde é que eles estavam Por exemplo Os jogadores Como o Iubankus Eu posso-vos dizer Que o Iubankus Está no marítimo Que é um grupo Que está nos lugares Acima do União de Leiria Que é onde está A treinar o Manoel José Eu acho que o Manoel José Tem poucas hipóteses De ganhar o processo Não só Porque os advogados Benfica São gente que vive 24 horas por dia Nos tribunais Mas estão bem Porque o Manoel José Ele disse uma semana antes Deu ser despedido Que ele era competente Era uma afirmação dessas Vindo de volta E ele disse Eu acho que Deu estranho uma carreira O Iubankus É que não está muito preocupado Com estas injeções Porque toda a gente sabe Que com ele a treinar Os jogadores Não têm pica nenhuma Entretanto Ainda no Benfica O Jorge Cadete Já voltou de Inglaterra E vai treinar-se Com os colegas do Benfica E segundo consta É porque o Iubankus Acha que ele é o melhor Jogador do Benfica Nos treinos Portanto Ele é o titularíssimo Nos treinos Depois ao domingo Tudo bem Isso já pode jogar Com os ingleses No FCP O Jardelli Diz esta semana Que ainda havia de marcar Um golo Com a bunda A verdade é que Esta semana Já marcou um Na bunda Do Cheinho Porque o coitado Com aquela história Quem marcou o golo Contra o Braga Eu acho que Ele foi muito bem Foi muito bem Ah pois não convém Pois claro Exatamente Se o Jardelli Começar a marcar golos Com a bunda Vai ter de ter cuidado Meu irmão Sim vai ter de ter cuidado Porque se você Começa a marcar golos Com a bunda Lá vão os centrais Passar a cobrá-lo De outra maneira Cuidado Dá isso para o brasileiro Homem que marca muitos golos Com o traseiro Arrisco a salter O Jorge Mike Como goleiro Que pra sininho Hermann Difusão Portuguesa Sexta-feira santa A moral da semana Com Diácono Remédios Olá meus amigos Como estáis Boca abertos Perante As poucas vergonhas Do nosso dia a dia Bom Obviamente Boca abertos Mas Com cuidado Tomai cautela Para não vos assemelhar Dizem Aquelas bonecas De ensuflar Que por aí abundam E a preços Tão acessíveis E cores tão variadas Que nos fazem pensar Se não deveríamos aderir À religião musulmana Para podermos ter quatro Quer dizer Fazem-nos pensar Não Fazem-nos pensar Algumas pessoas Que para aí polulam E que só pensam Nos chamados Pipos Nos pipos E nos pila Mas bem vistas as coisas Na sua essência A boneca A boneca Insuflável Acaba de ser Um aceitável Sucedâneo Da mulher De carne e osso Eu quase estou Tentado a dizer Que a mulher De carne e osso É que é Muitas vezes Um sucedâneo Da boneca Insuflável Porque reparei A mulher de carne e osso Dos dias de hoje Pouco mais tem lá dentro Do que há E acham-se com direito Isto imagina-se Acham-se com direito A ter prazer Então isto faz sentido Minhas senhoras Que nos tais a ouvir Vale a meu Deus Prazer Ai 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 Toda a gente sabe Que a mulher foi feita A partir da costela de Adão Como é que ela tinha prazer Só mesmo com o de Adão Que chava a costela Isso não é prazer É cócegas Cócegas Toda a gente Sabe que a única coisa Que as mulheres têm É cócegas Ficam como sozas E depois ao coçar Têm cócegas Direitos da mulher E agora fala-se Direitos da mulher E blá 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 Vale a meu Deus E os únicos direitos Que a mulher tem São aqueles Que a nossa polícia Costuma dizer Por exemplo O direito de ficar calada Da rei Tu remaines salente Como se diz na América Sim senhor O direito de ficar calada E tudo o que disser Pode ser Quer dizer Tem de ser usado contra ela Escreve-se num papel E fica pronto E usa-se contra ela Eu sinceramente Acho muita graça Quer dizer Agora existe o dia da mulher Certo? O dia da mulher Olha Vale a meu Deus A ver se existe Por exemplo O dia do pinguim Não existe Quem é o autor? Quem é o autor destes dias? Quem é a cabecinha? Que mais depressa Inventa um dia da mulher Do que por exemplo Um dia da solha Vale a meu Deus A solha sim Que essa é uma maravilha Na grelha A solha Sabe servir o homem Não se queixa Deita-se na grelha Aquele olhinho brilhante Olhando para nós Isso sim É a dedicação E a boquinha Agora experimentei Em vossas casas Pôr as mulheres na grelha Deitar-lhes um pouco de manteiga Por cima A ver se é a mesma coisa Não é Não é a mesma coisa Dia da mulher A mulher A mulher não tem dias Meus amigos Os únicos dias Que a mulher tem São difíceis Eu como já vi dito Num filme Com muita razão Não se pode confiar Numa coisa Que sangra Durante cinco dias seguidos E não morre É bruxedo Mas meus amigos Não pensais com isto Que eu sou um daqueles Indubíduos Que não gostam de mulheres Não Eu gosto muito De mulheres Acho que elas Devem ter o seu próprio espaço Bem equipado Com um fogão Um bom fogão Vá lá de dois Ou mesmo três vicos Sim senhor Um bom lava-louças Um tanque E pronto E era o cantinho da mulher Lá estava ela E uma radiotelefonia Por que não Sim senhor Donde a média E o homem Ficava proibido De entrar De entrar aí Era o espaço dela Nós homens Estamos dispostos A ficar sentados No sofá E não entrar na cozinha Nem que seja Para ir buscar Um copo de água É ou não é uma posição Bonita da parte do homem É Nós Que fomos os pulos Do paraíso Por causa delas Sem rancores Ofrecendo-lhes De mão beijada O seu pequeno paraíso Onde elas podem estar À vontade Com seus tacitos As suas penalitas As suas fregonas O seu sífice Com a amónia clara E de E de por esse Fim de semana Adentro Refletindo-me isto Meus irmãos E se alguém Me falar De violência familiar Meditai nisto Violência familiar É um homem Chegar a casa Cansado de pôr o pão Na mesa todos os dias E não poder Arrear umas velas Tralitadas da mulher Para desnubiar um bocadinho Não será isso Mais violento A questão psicológica Que querem exercer Sobre o pobre homem Que mal é que tem Umas boas Tralitadas Não fazem mal a ninguém Ai Ativo a circulação Meditai sobre isto E para acabar Deixos-osar Com a mítica História divertida Vamos a rir A valer Eu já estou a rir O gato Malequinha Desejava ser jornalista E falou Sobre isto Com o amigo Tareco O gato Tareco E diz o Tareco Miau Miau Olha aqui assim Vamos sequer fácil Ser jornalista E diz o malaquismo Miau Miau Eu sei que não é Mas eu também não tenho Grandes ambições Miau Eu contentar-me A apenas Miau Em escrever A rubrica Dos cães Atropelados Na estrada Esta é de estouro Não é Os gatos Avalões Com os outros E os canitos Atropelados Que deram Não é Bom Continuarmos amigos Mas com cuidado Hermann Difusão Portuguesa Tareco 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 Legenda Adriana Zanotto